E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu Drops de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Quase que eu esqueci até a frase inicial desse programa de tanto tempo que eu não gravava ele, porque basicamente não tinha muitas novidades, mas mesmo assim não era um... que não tinha novidade, tinham coisas bonitas aparecendo, é justamente o assunto desse vídeo de hoje, a gente vai falar o vídeo inteiro sobre GX Ultra Shine, a gente vai simplesmente se maravilhar com as cartas Shines dessa coleção, porque todas elas são muito bonitas e eu vou explicar um pouco de como ela está funcionando lá no Japão, para você talvez já ir tirando o seu cavalinho da chuva, pensando que isso daqui vai vir para o Brasil fácil e vai tirar as cartas igual o rodo. Não é muito bem assim. Como vocês podem ver, esse daqui é o vídeo que vocês mais conseguem ver, o lugar onde eu estou agora gravando os vídeos, eu não estou mais na antiga casa, eu estou no apartamento e agora eu passo por todas as burocracias e tudo mais de gravar no apartamento, talvez o áudio... Eu continuo gravando com o microfone longe, o microfone está aqui, vou dar um teco. Então tipo, o microfone ainda está longe, mas aqui vai dar eco, o aparelho está muito vazio, não tenho decoração ainda até essa parede branca, o que vocês estão vendo são minhas peluças, que eu meio que coloquei ali para tentar dar uma fingida de cenário ainda, mas eu peço para vocês um pouco de paciência, caso a qualidade não esteja tão legal, eu já estou gravando de dia, tende a ser a melhor opção do dia, do vídeo, porque eu estou com uma janela do meu lado, coisa que eu não tinha no outro quarto, estou com duas iluminações aqui, mas todo o feedback aí é muito bem vindo, inclusive coisas de cenário e tudo mais, algumas ideias. Eu acho que ali naquela parede vão ter que ser quadros, o problema é que eu não consigo colocar essa câmera reta, e aí os quadros, eles vão acabar ficando tortos aí no enquadramento de vocês, essa câmera é muito difícil para mim ficar com ela reta, eu já estou mais próximo da câmera também. Mas bom, esse é o Drops ECG, é que o estúdio do Tio Sam foi mudado, a primeira notícia. A segunda notícia é que para você que está indo para o International, ou para você que não vai para o International, mas está pensando em fazer a sua inscrição, que acaba hoje, é o último dia, se você quiser fazer a sua inscrição para você retirar o kit, no que se consiste o kit, o kit vai vir o Play Match, vai vir a carta promo, e provavelmente vão vir coisas a mais, eu vou te dar exemplo do que veio nos outros, tá? No outro veio isso, veio o Deck Box, veio o Boné, geralmente vem, tipo, teve uns que vieram umas mochilinhas, teve alguns, tem exemplos e exemplos, entendeu? Então, pode ser que o desse ano venha um kit mais gordo, pode ser que o desse ano venha um kit mais fraco, mas a promo e o Play Match é literalmente garantido, é uma faixa de escolha com o Prime Map, que bonitona, exclusiva desse evento, tá? E o Play Match, ele tem uma arte ali regular, né, meio que dos tag teams e tudo mais, é a arte do momento. Se você quiser fazer a sua inscrição para pegar esse kit, porém você não pode fazer o check-in, né, no dia 15, você não vai estar em São Paulo, mas conhece alguém que está indo, a Copag deu uma resposta oficial, que basta você dar uma declaração por escrito, assina essa declaração, fala, eu autorizo o Tio Sam a pegar o meu kit e ficar com ele, dou de presente para ele, aí você me passa uma cópia do seu documento oficial, do seu RG, e aí com essa cópia eu chego lá com a sua autorização e com a cópia de documento e consegue retirar. Essa é uma resposta oficial da Copag, para mais dúvidas sobre o International, você pode estar mandando um e-mail para a Copag, tá? O e-mail que está naquele vídeo de divulgação do International, beleza? Então é o pokémon.op.copag ou é op.pokémon.copag.com.br, é um dos dois, agora eu esqueci a ordem, me perdoem, mas é um dos dois, tá? Se alguém souber aí, me ajuda, é nóis. Bom, hoje então vamos falar de GX Ultrashine. É uma Booster Box diferenciada, por quê? Primeiro, as Booster Box comum do Japão, elas são muito parecidas com as da Copag, vem cinco boosters, vem cinco cartas em cada booster. Ah, mas o da Copag agora vem seis, sim, mas é uma energia, ou é um reversiolo, não é meio que tipo, sabe, 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 sabe. Então, tipo, é cinco cartas lá no Japão e a Booster Box deles vem 30 boosters, o que é praticamente como se fosse uma Booster Box com 15 boosters em inglês, de dez cartas. É menos do que a metade da Booster Box. A Booster Box japonesa é menor, sempre foi, porém a Booster Box de GX Ultrashine, ela é diferente. Primeiro que o booster dela não vem cinco cartas, vem dez cartas. E ela não é barata, ela tá custando aí pra revendedores aí no eBay e tudo mais, em torno de quatrocentos reais. Então a gente tá falando de uma Booster Box que custa quatrocentos reais, vão vir cartas em japonês, que não serve pra nada, só pra asiáticos, a gente não pode jogar com ela, só pra coleção, né, só serve pra coleção. Então é um booster que custa quarenta reais, vem dez, quatrocentos, matemática. Então com quarenta reais, vem um GX garantido? Vem, vem um GX garantido nesse booster. Porém o ratio dele é exatamente o seguinte, cara, ele vem um Pokémon regular GX, vem uma Reverse Olo, que lá no Japão é chamada de Mirror Olo, e vem duas cartas holográficas, que é o que na box a gente tira ali em torno de quatro ou cinco. Então cada booster vem duas holográficas. Ah, mas as Shines são holográficas. Não, segura sua onda aí. O resto das cartas, tipo, são feitas nas cartas regulares. Essas cartas regulares, e tem carta exclusiva nessa coleção, essas cartas exclusivas a gente recebe elas agora, em fevereiro, na Team Up, que a gente ainda não tem o nome em português, é assim que vai funcionar. Vai vir aquela Dark Order, que faltou pra nós, vai vir as cartas de GX Ultra Shiny, e essa do Tag Team, né, que sai em dezembro aí no Japão, que no Japão ainda não tem essas com os tags aí, né, do Zekron Pikachu, Pikachu, as exclusivas de Ultra Shiny, que são bem poucas, e a Dark Order. Então essas três coleções vão fazer a nossa Team Up, que a Copag lança pra nós em fevereiro. Ah, então os Shines não vêm, Tilsa? Eles não vêm, e a gente ainda não tem nenhuma notícia se vai vir ou não, nem pros Estados Unidos, nem nada. A gente não tem absolutamente nenhuma notícia de que todas as cartas que eu vou mostrar nesse vídeo agora, elas algum dia vão vir pra nós. Porém, o ratio das boxes do Japão está vindo exatamente assim. Cada booster box vem 10 pacotes, porém, tipo, cada booster box vem normalmente 1 GX Shine apenas dos 10 boosters, e vem de 1 a 2 GX regulares. A cada 3 boxes, de 1 a 3 boxes ali, vem uma secreta rara, que seriam treinadores Fuarts ou GX Dourado. Porém, não é garantido que eles vêm em 1 box. Se você comprar uma box lacrada, não vai vir um GX Dourado, e pode ser que não venha uma Fuarte. Eles estão vindo entre 2 e 3 boxes. Então, pra você ter ali todos os GX Dourados, vai demorar pra caramba. Pra ter todas as Fuarts, mais ainda. Então, a gente não tem a menor condição. Vamos agora conhecer as ultra raras dessa coleção, que são exatamente 100. 100 fucking ultra raras. A gente tem aqui, ó, a galera da... A galera dessa equipe aí, tipo, que eu nem sei o que faz essa carta apoiadora, cara, da Adria Paradise aí, o recruta da Adria Paradise. Mas tá aí ele Fuarte, bonito, né, cara? A gente tem um Guzma novo. Esse Guzma, ele... Ele já é o Guzma que tá... Ele é o pós-game, né? Ele tá ali com um xizão nas costas da... Do Team School. Então, ele meio que mudou de ideia, mudou a sua linha de pensamento. Porém, o outro Guzma, na minha opinião, é muito mais bonito. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. A gente tem aqui uma nova Cintia. Essa Cintia tá mais madame, né, recatada do lar, com seu garçompe ali no fundo. Gosto das duas Cintias. Eu acho que essa daí talvez seja um pouco mais bonito, por ter um Pokémon na arte. Normalmente, as cartas com Pokémon são mais bonitas. A gente tem um Pescador Fuarte. Ok, só serve, na minha opinião, pra coleção de Fuarte mesmo. A gente tem aí a galerinha do trem, que é exclusiva dessa coleção. Carta nova aí, né, mas beleza. Os caras que dirigem o metrô, os irmãos. A gente tem um Iker, cara, que, tipo, não muda nada na nossa vida, esse Iker Fuarte. A gente tem as irmãs aí, né, que cada uma vai fazer uma coisa em determinada situação do jogo. A gente tem ela verde, eu não lembro o nome delas, a vermelha, e a gente tem ela azul também. Todas muito bonitinhas. É o tipo de coisa que o japonês gosta, né, dos J-Pops lá. Normalmente são assim. Tem a amarela também, que são três irmãzinhas e uma mais velha ali. Agora começam os Chimes. O Chimes é aquele que a gente acabou de falar, que não vem igual água. Ah, mas eu jogo de Malamar, eu não aceito, eu quero quatro Iker e quatro Malamar Shine. Vai ser caro e vai ser um rolê. Então, quando isso daqui vir para o ocidente, não faz sentido algum o mercado japonês sofrer com isso. A carta deles é mó difícil de ser tirada. E a nossa, porque está em inglês, a gente conseguir tirar isso igual água. Então, eu acho que isso vai ser bem difícil. Ah, mas eu não quero ter Shine como ultra rara da minha box. Será? Ah, talvez aconteça aí. Já pensou em comprar uma box e vir cinco Shine na box? Por R$189,90? Tá bom para você? Porque eu acho que essas cartas Shines elas têm o mesmo peso de uma carta ultra rara até o momento, por tudo que foi mostrado. Temos aí o Sighter Shine, não muda nada. Rowlet Shine, bonito. Dartrick Shine, horrível. Temos aí o Wimpod Shine, massa. A barata vermelha ficou da hora. Temos a Feromosa Shine, precisava? Não sei se precisava. Charmander Shine, bonito. A gente sabe que isso aí para colecionador vai ser o bicho, até porque tem um Charizard. Charminian Shine. Temos aí o Vulpix, Alola Shine. Esse aí é top, porque é o do Beacon, bonito. Alola Lenteus bombando aí. Agora, o problema é que ele vai evoluir e não continua Shine, porque não tem a GX Shine. Aí a gente tem o Whopper. Caramba, ficou doido o Whopper. Ele está muito feliz. O Whopper rosinha ficou massa. Quegzar, só carta top, né? Vocês estão vendo que são cartas que teoricamente os japoneses consideram que tem impacto no competitivo, menos o Scyther até agora. Temos aí um Froakie. Não muda nada o Froakie. Os iniciais dificilmente mudam. Frogardir não mudou nada. Voltorb, massa o Voltorb, né? Ele fica azul. Shirk3, não sei se precisava dessas Ultra Beasts Shine. Seviper Shine, bonito, mas não sei se a gente está precisando muito desse negócio de poison, se realmente é meta. ShupetShine, bonito. Ele fica azulzinho. Agora o Inkay. O Inkay é meio feio, mas pô, é meta, né, cara? Então tá aí o Inkay Shine e o Malamar Shine. O Malamar é top. O Malamar ficou bonito, Shine. Aqui a gente tem Poipolo Shine. Legal, interessante. Esse daí já é o Poipolo e dá só ele o Elk. Olha os prêmios, tá? Não é aquele primeiro Poipolo que saiu. Sudowult Shine. Legal, interessante, porém feio. A gente tem aqui o Riolo Shine. Ok, né? Tipo de boa. Lucario Shine pra você já combar aí no seu deck do Garchomp. Bonito o Lucario, hein, cara? A pose dele tá muito massa na carta. Rock'n Rough Shine. Caramba, ele fica azulzinho. Parece um coelho, né, cara? Quase não parece um cachorro, mas principalmente nessa pose. Bom, tá aí. A gente tem Buzzhole Shine Baby. Esse muda muito pouco, mas ele ganha uns... uns negocinhos de inseto, né? Que faltou isso aí na vida dele, né? Mas aí ele ganha uns tracinhos esverdeados que eu acho que dá uma cara mais de inseto pra ele. Apesar dele ser um mosquito. Mas ele é tão bombado que às vezes a gente esquece que ele é um mosquito. Tem o Zorua. Tá aí bonito. Ele muda de vermelho pra azul. A gente tem um Gus Lord. O Gus Lord é totalmente desnecessário o Shine. É uma carta que se você tirar a Shine você vai ficar muito chateado. Porém, olha o tanto que ele é bonito, cara. Branco com vermelho. Ele tá um... É o Shine mais louco até agora. Tipo, com mudança de cor mais impactante. Magnamite Shine, muito bonito. Ele deu uma invertida aí, né? Tipo, nas partes metálicas ele fica amarelado ali. Meio que ferrugem, um ouro. Um Magneton horrível. Shine, né? Bem feia a arte da carta. E o Magnezone, bem ok, né? O Magnamite foi muito louco pra esses outros. Assim como o Beldum. O Beldum tá muito louco aqui. Muito bonito na arte. A gente tem o Metang. Bonita a arte do Metang também. Shine. O Metagross, ele muda de azul pra metálico. É um dos Shines mais massa que tem por causa disso. Porque ele é um Pokémon metálico, né? Ele não precisava ser aquele azul. Ele vira metal, metal mesmo. Prata. Temos a Celestilla. Não muda nada também, né? Na nossa vida tem uma Celestilla Shine. Uma Cartana Shine. Também não muda nada, mas tá bonita. A Cartana é sempre bonita, né? Um Pokémon massa. Com flavor massa. O Routes tá aí com a sua cabecinha azul, Shine. A Kirlia também mantém a sua coloração azul. E nós vamos depois pra Diancy. A Diancy, ela... Ela só fica com um rosa mais forte. Não muda muita coisa. A gente tem o Altaria Shine. Bonito o Altaria Shine. Vai pra amarelo. Depois a gente tem o Gabite. Fica ali meio azul, né? Com amarelo. Ele evolui pro... Esqueci o nome, cara. Da evolução do meio aqui. É o Gabite esse, né? Era o Gible o outro. Eu confundi. Gible, Gabite e aí o Garchon. É isso? Tô errado? Esqueci, galera. Foi mal. Aí temos o Eevee. O Eevee é muito foda. Porque o Eevee, ele fica meio anêmico, Shine. Ele fica... A cor dele que seria... Que seria assim. Marrom, né? Aquele pelo marrom. De bichinho bonitinho. De cachorrinho bonitinho. Ele passa a ser meio branco. Parecendo que é tipo... Tipo... Quase um vitiligo ali o Eevee, sabe? Mas ele fica bonitão, cara. É a carta Shine que eu acho que mais compensa CT4. Porque é super versátil, né? Vai usar aí muita coisa. Vários decks aí com possibilidade. E você fica com quatro deles. Deve ser o olho da cara, né? Sem dúvida alguma um dos Shines mais caros. Suablo, Shine. A gente tem aqui o Noibet, Shine. A gente tem o Oranguru, Shine. Você tem o Macacão Rosa. Macacão Rosa eu sou a favor. Bonito. A gente tem aqui também o Silvally, Shine. Ele fica meio amarelado só, né? Não acontece mais nada. Aí começa o GX Shine. O GX Shine, eles são todos Full Artes. Porque o regular, que vem garantido no Booster, você tira ele regular. É a mesma arte das coleções anteriores, tá? É a mesma carta com a arte que já tinha saído antes. Porém, lá no Japão tá em japonês. Lithium GX. Muda nada. Sou contra. Não precisava. Lithium GX Full Art. Tá aí, Shine. Deciduai. Aí é louco. Porque, pô, o Deciduai nessa arte aí, cara. O Full Art, a gente só tinha naquela box premium, né? Do Deciduai GX. Não veio pro Brasil. Só gringo que tem. Agora, gente, se vir, a gente tem a oportunidade de ter ele nessa arte aí. E bem mais bonito, né, velho? Deciduai, foda, Shine. A baratona Shine fica branca, né? Tipo, baratona branca. Eu sou a favor. Charizard GX Shine. Teoricamente, uma das cartas que vão ser mais caras nessa coleção. Pelo hype de Charizard. Simplesmente por ser Charizard. Porque não joga bola nenhuma, né? O Charizard GX. Hallow GX Shine. Tá aí, clássico, né? A cor dela é douradona. Fica com o bico e penas brancas. A gente tem o Reshiran GX Shine. Não muda muita coisa. Ele fica só meio que com umas partes amareladas aí, onde era vermelho. A gente tem o Turtonator GX. Shine é o pior. Shine até o momento de se tirar. Sem dúvida alguma é o Turtonator. Bem desvalorizado. A Lola Ninetail GX. Tem ela, Shine? Porém, não é a boa. É a de água. Mas tá aí. Bonita também. Bonita. Não vamos reclamar. Muda o que, Tio Sam? Eu não sei muito bem o que muda, não. Porque pela carta, mudou o contorno dela, né? Tipo, sei lá. Ela parece que tá mais azulada. Mas não dá pra saber muito. Porque ela é branca, né? Ela já é branca com azul. Então, não sei pra onde é que ela foi, não. Com essa cor dela de Shine. Acho que muda o olho. Articuno GX Shine. Muda nada. Totalmente desnecessário. Não precisava. Pokémon Company, responsável por isso aí. Tudo bem que o Articuno é um Pokémon bonitaço, sabe? Mas não precisava do Shine dele. Glaceon GX Shine. Não precisava também. Mas tá aí. Greninja GX Shine. Ninja Preto. Ninja Preto, eu sou a favor. Ó que louco que fica. Muito massa. Electrode é massa. Porque fica com a partezinha azul embaixo. Sharktree GX. Ninguém precisava dele. Shine. Mewtwo GX muda a parte roja por verde. A gente já sabia disso. Espão GX muda muita coisa. Então, eu sou a favor. Ele fica verdão. Massa ter essa carta. Bonnet GX Shine. Não muda muita coisa. Ele vai pra um roxo, né? Porque o Chupet é azulzinho. Ele fica um azul escurão, quase preto. Que fica igual o Bonnet, que é preto. Aí, Nihiligo. Fica meio amarelada. Aí, a gente vai pro Naganadel. Caramba, o Naganadel ficou louco, hein? Ficou tipo um negócio meio Ultron. Eu nunca tinha visto o Naganadel Shine. É a primeira vez que eu vejo. Cara, bem louco o Naganadel Shine, hein? Ele vai de roxo pra laranja. Tá vendo? Tem uns Pokémon Shine que merece, cara. Fica bem mais bonito. Dá uma diferença. Lucario Shine muda muito a cor do Brofish. Pena que não joga nada. Nesse momento, pelo menos. Zygarde GX muda muita coisa. Ele fica uma versão BR. Todo verde, amarelo e branco. O Lycanrock, o da maldade. O da franjinha. Ele é azul, né? O que segue a cor do Rock and Rough. O outro também é azul. Esse daí a gente não tem ele ainda, né? Esse da Downform. Esse da Downform. Ele vai chegar depois pra nós. Temos aí o Buzzhole GX. Ganhou esses músculos esverdeados aí. Fica bonita a carta. O Umbreon muda as listras amarelas pra azul. A mesma arte da carta. O Darkrai GX. Ele não muda muito. Mas é o Darkrai. Então, voto positivo aí pro Darkrai GX Shine. Zoroark GX Shine. Muito massa, né, cara? Porque o Fuarte eu acho que a carta é meio apagada. Esse lance não é muito pela coloração dele ganhar o cabelo azul. Mais loucão. Mas é mais pela coloração do fundo. Ser branco. Parece que dá um contraste muito massa na carta, sabe? Eu acho que ela deve ficar bem em campo. Ela no sleeve, assim. Na hora que você fizer vários Uroarques vai dar um lance bonito dentro do campo. Vocês estão vendo que muitos GX são Shine, né, cara? Muitos dos Pokémons que eles escolheram são azuis. Shine todos eles são, né, tio Sam? São azuis. A gente tem o Gus God. Tá aí, brancão, com vermelho, com laranja. O Gus God pode, né, cara? O Scizor, ele vai pra verdão. Tá aí o Scizor. A gente tem o Metagross GX. Bonitão, né, cara? O Metagross é um dos mais bonitos. Shine, sem dúvida alguma, de todos os Pokémon. Cartano Shine, não muda muita coisa. O Stakataka, ele vira uma churrasqueira de ouro. Eu acho que é a melhor definição pra coloração do Stakataka GX. Gardevoir GX Shine. Bonita demais, né, cara? Sai daquele lado verde, vai pro azul. Esse fundo branco das cartas é muito bonito. Silveon GX Shine. Também outro que vai ter um apelo de colecionador aí muito grande, né? Porque esse Pokémon é bem bonito, né, velho? Esse Silveon, ele tem uma cara... Pô, tio Sam, você vai ter esse preconceito mesmo do rosa pro azul? É porque parece que dá um ar de casalzinho, saca? Tipo, você tem o Silveon GX azul, seria o machinho. E o rosa, a fêmea ali, só pra ter uns desenhinhos ali de contraste. Mas ele é bem bonito, cara. Vamos lá. Altária GX, amarelinha. Highquaza GX Shine, também um dos Brokens aí. Acho que é o lado do Charizard. É um dos que vai ter muito preço. Né, Highquaza pretão aí. E é o Brokens, né, cara? É o que joga. A gente tem... Cara, qual é o nome desse bicho, velho? Noiverne? Noiverne GX. Tá aí meio esverdeado. E o Silveon GX Shine, que a gente já tinha um Shine dele promo. Mas agora a gente ganha um Shine Full Art. Pra estragar a sua coleção. Em vez de abrir um Charizard, você abre um Silveon GX. Que aqui é o segundo pior GX, depois do Tortoneiro. E aí a gente tem o Drampa GX, que talvez não. Ele seja o pior, então. Todo dourado aí, o Dragãozão Ancião. E aí nós temos as seis cartas douradas. Tem uma delas que a gente já conhece. A do Ultra Necrozma. A Ultra Necrozma veio pra nós em Dragon Majestu. E os japoneses não sabem o que é Dragon Majestu. Pra nós veio na Dragon Majestu esse Ultra Necrônz dourado. Mas nós temos as quatro Tapos douradas. A gente tem o Bulu. Não precisava. Sei lá, mas tem aí o Bulu. A gente tem a Tapu Fini. Não precisava, menos ainda. A gente tem o Tapu Coco. Esse é muito louco. Beleza. Ficou bonitão. E a Tapulele, né, cara? Que tá, tipo, agora é a God, né? Se você é ricão, você... Pô, usa três Tapulele GX no deck. Tem que usar a dourada, hein, cara? Claudio Ferla. Tô de olho aí no senhor. Tem que ter só a dourada aí, mano. Essa bonita aí, cara. E pra completar ali as duas secretas raras, são sete, né, no total dessa coleção. A Lunala GX e o Solgalil GX, tá? Lembrando que a Lunala e o Solgalil GX não são aquelas que a gente já tinha recebido, que vem na sua ilua 5, se não me engano. Porque o Solgalil GX é o promo, é o que bate com o Double. E a Lunala GX também é a promo nova aí, a mais recente, tá? Ela é diferente, não é a que tem habilidade. Então, tem dois Solgalil GX dourado e duas Lunalas douradas. Pra você que tá fazendo a coleção dos dourados loucos aí, da galera... São nove, né, no total. Já completa uma página da riqueza aí pra você que é colecionador e rico. Porque tem que ser rico pra ter essa coleção. Bom, galera, foi isso. Qual shine vocês gostaram mais, cara? Vocês acham que isso daqui vai vir pra nós? E se vir, você acha que vai vir barato? Lá no Japão é barato, cara, as booster boxes. Essa booster box lá tá custando 400 reais. Ela é bem mais cara do que as outras. E não tá fácil de achar. Printagem não tá tão, sabe, infinita. Porém, é uma coleção que agrega muito pouco, né? Vem pouca coisa e mais do mesmo. Coisas pra ficarem no competitive de forma mais bonita. É aquela coleção que chega pra... Opa, você tem tudo? Você tem certeza que você tem tudo? Você não quer comprar as mesmas coisas de novo? Só que mais bonito? É isso que essa coleção GX Ultra Shining faz lá no Japão. Que é uma galera louca, uma galera da coleção ali. Então eles vão acabar caindo em cima. Isso daí, se vir pra nós, eu tenho certeza que a gente vai comprar muito também. Tomara que venha pela Copag. Não seja aquelas coisas que acabem saindo só no ocidente. Que ultimamente não tem tido muito. Principalmente carta e booster. Ansioso aí pelo anúncio de quando isso vai vir o mais rápido possível. Qual foi o seu shine favorito? Qual que você tá querendo ter um set disso daí e montar o seu deck? Você gostou? São 100 ultra raras nessa coleção. Shines diferentes, cara. Tipo de ultra raras. Porque o GX não é ultra rara nessa coleção. Ele é comum. Vem um em todo booster. O regular. Essas que vocês viram no vídeo são as 100 ultra raras dessa coleção. Vem uma por... Vem tipo 3, né? Mais ou menos ali em cada booster box. São 100 no total. E a gente achando que trovões perdidos tava difícil de ter todas as cartas da coleção. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal pra mais vídeos como esse. E espero que vocês tenham um pouco de paciência até a gente voltar com a qualidade normal do canal. Ter um cenário decente e tudo mais. A gente vai chegar lá, tá? Eu acho que é melhor fazer o vídeo do que deixar de fazer. Então vou continuar gravando. Vamos seguindo. Provavelmente a gente deu uma pausa. Depois do Inter em alguns dias. Porque, pô, vai ter vídeo até o Inter. Mas depois a gente deu uma pausa. Porque eu preciso organizar melhor. Mas enquanto isso vocês vão tendo vídeos normais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi mais um vídeo de boniteza mesmo. Literalmente um vídeo de boniteza. Tudo de bom pra vocês. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e brofiche dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uau! E aí E aí E aí Obrigado.